Música Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. 25 milhões de reais vão ser liberados para a cidade de Maceió, em Alagoas. O anúncio foi feito nesta tarde e o dinheiro vai ser utilizado para recuperar os estragos causados pelo excesso de chuvas no primeiro semestre deste ano. A liberação dos recursos para Maceió foi feita pelo presidente Michel Temer na Base Aérea de Brasília. São cerca de 25 milhões de reais para consertar os estragos causados pelas chuvas que atingiram a cidade neste ano. Os recursos serão usados em benefício das famílias que ainda vivem em área de risco. Neste ano de 2017, sofremos com o maior volume de chuva dos últimos 30 anos na nossa capital. Um volume que realmente há muito tempo não se via e os danos foram muitos à nossa cidade. Então, para vocês terem uma ideia, 1.050 famílias perderam suas casas. A Prefeitura está atendendo com aluguel social e vamos, no próximo semestre, até o final do ano, acomodá-las em um residencial do Minha Casa Minha Vida, que já está em fase final. Vamos conseguir acomodar essas 1.050 famílias. Porém, nós temos milhares de famílias que moram, que vivem em áreas de risco em Maceió e esse recurso vai servir para dar mais tranquilidade, mais segurança para essas milhares de famílias que moram em áreas de risco na cidade de Maceió. O governo federal já havia dado assistência à população afetada na época em que as chuvas atingiram a capital alagoana. Já liberamos R$ 700 mil, aproximadamente, em ajuda humanitária. Agora estamos liberando R$ 24,2 milhões para reconstrução, trabalhar diretamente na contenção de encostas. O Ministério dos Transportes também vai atuar na recuperação de rodovias que cortam Maceió. Nós já aprovamos no colegiado do DENIT um convênio onde nós vamos apoiar a reconstrução e a manutenção da Avenida Fernandes Lima, Avenida Duval de Gós-Monteiros e Menino Marcelo, que são partes de BRs que estão dentro do município. E olha só, Recife também vai receber dinheiro do governo federal para obras de recuperação por danos provocados pelas chuvas. O anúncio foi feito agora há pouco e a capital pernambucana vai receber R$ 125 milhões. Investimentos também em Mato Grosso, o estado que é o maior produtor de grãos do país. A principal via de escoamento da produção é a BR-163, que corta o estado e segue até a cidade de Santarém, no Pará. Até o final de 2018, mais 65 quilômetros da rodovia vão ser asfaltados, o que vai facilitar as exportações pelos portos da região norte. O investimento é de R$ 128 milhões e as obras são de responsabilidade do Exército. Uma rota mais curta e que em breve vai estar em boas condições para garantir o escoamento eficiente da produção agrícola do Centro-Oeste para exportação através dos portos do norte do país. A BR-163, no estado do Pará, vai ser toda pavimentada, desde a divisa com o Mato Grosso até Miritituba, onde ficam alguns dos principais terminais portuários da região. O Pará precisa da obra, que era obra, e o Mato Grosso precisa da obra, que era obra também. A renda de milhares e milhares de produtores rurais de Mato Grosso depende dessa rodovia que liga à hidrovia. Então é uma coisa muito importante economicamente para o país, para os nossos estados que estão naquela região. São 730 quilômetros de estrada da divisa entre o Mato Grosso e o Pará até Miritituba. Dois trechos que somam 100 quilômetros ainda não estão pavimentados. Os 35 quilômetros entre o povoado de Vila Planalto e o entroncamento com a BR-230 já estão em obras. E nesta quinta-feira o Ministério dos Transportes assinou um termo para a execução das obras pelo Exército Brasileiro no trecho de 65 quilômetros entre a cidade de Novo Progresso e Igarapé do Lauro, no sudoeste do estado. São 128 milhões de reais destinados ao Exército Brasileiro para a execução das obras no trecho, que devem começar no mês de setembro. O Ministério dos Transportes espera que os trabalhos sejam concluídos até o final do ano que vem. Depois da assinatura, o Ministro dos Transportes garantiu condições de tráfego na rodovia para a próxima safra, que também deve ser recorde. No período de pico do escoamento da produção, cerca de 1.500 caminhões trafegam diariamente pela estrada. Desenvolver o Arco Norte é estratégico para o país. Os portos do norte estão mais perto dos mercados norte-americanos, europeus, asiáticos, via canal do Panamá. Nós temos portos lá com calados naturais extremamente atrativos. Enfim, é uma missão, tem que ser uma missão de todos nós, viabilizar o escoamento da nossa produção também por essa região do país. O Ministro da Integração Nacional também destacou a importância da medida para que imagens como essas fiquem no passado. É fundamental porque esta região se transformou num grande corredor de escoamento da produção nacional. E a partir daí, uma transformação econômica naquela região. Cresce o número de microempreendedores individuais no Brasil. O país já conta com mais de 7 milhões de pessoas que decidiram ter uma pequena empresa. A atriz e empresária Bruna Cordeiro, há 15 dias, se formalizou no MEI, o programa do microempreendedor individual. E agora é dona do próprio negócio, que presta serviços artísticos. Eu prestei um serviço a uma grande livraria e ela me exigiu a nota fiscal para fazer o pagamento. Então eu tive que procurar o Sebrae e fazer a minha microempresa. Apostar no empreendedorismo é o que muitos brasileiros têm feito nos últimos tempos. Só neste ano, de janeiro a julho, foram 630 mil novos pequenos negócios instalados. O país já conta com 7 milhões e 300 mil microempreendedores. Os números são do Portal do Empreendedor e demonstram ainda que no mês de maio houve crescimento recorde. Foram 107 mil microempresas formalizadas, contra 90 mil no mesmo período em 2016. O setor de serviços lidera o ranking dos mais procurados. Depois vem o comércio e a indústria. O desafio é dar mercado, ter políticas públicas para ele acessar o mercado de uma forma mais estruturada, estar mais preparado para o dia a dia enquanto empresa, para que ele possa ganhar dinheiro e, por outro lado, arcar com os seus custos mensais. A vantagem de ser um microempreendedor está na simplificação de processos. O governo possui também incentivos para a categoria, com créditos facilitados, acesso ao mercado de compras públicas e orientação técnica. Ao entrar para o MEI, ele passa a ter os benefícios da Previdência Social, além da formalização, um passe para crescer, porque ele pode emitir nota fiscal, ele não precisa se esconder, ele cai na formalidade e a formalidade não o machuca. Até porque o MEI está isento de burocracias. Atualmente, pode ser um microempreendedor quem tem faturamento até R$ 60 mil por ano. E a boa notícia é que, a partir de 2018, o valor limite será alterado. Vai passar para R$ 81 mil. Bom para Bruna Cordeiro, que só pensa em crescer voando alto. Eu estou aqui agora, microempreendedor individual, e daqui a pouco eu quero aumentar, e aumentar, e aumentar. E dessa forma eu quero conseguir aliar mais artistas, trazer mais gente para o meu leque, para a gente trabalhar todo mundo junto, e para estar gerando renda para todo mundo. O Itamaraty divulgou notas sobre o ataque terrorista que aconteceu hoje, mais cedo, em Barcelona, na Espanha. No texto, o governo manifesta a condenação a qualquer ato de terrorismo, ao mesmo tempo em que expressa o sentimento de pesar as famílias das vítimas e deseja rápida recuperação aos feridos. O Itamaraty afirma que, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Consulado-Geral do Brasil, em Barcelona, segue monitorando de perto a situação. E o Núcleo de Assistência a Brasileiros do Itamaraty está à disposição para informações pelos telefones e e-mail que aparecem para você aí na tela. De acordo com o governo da Espanha, o atentado causou 13 mortes e feriu dezenas de pessoas. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever nossas reportagens em nosso canal no YouTube e acompanhar também a nossa programação pela internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho